Eu quero falar agora da tragédia no sul do estado. O surgimento de um Vidal coloca em dúvida a versão do motorista do ônibus que passou por um acidente e provocou a morte de nove pessoas na região de Teixeira de Freitas. Destaque do AN 24 Horas. Já está em posse da Polícia Civil o Vidal gravado por um motorista na madrugada de ontem, na BR-101, que registra o momento em que tomba um ônibus de turismo com destino a Porto Seguro. O acidente provocou a morte de nove pessoas com 23 passageiros feridos. A imagem contradiz a versão do motorista de que teria tentado desviar de um veículo na contramão. Os corpos das vítimas começaram a ser transladados nesta tarde para o Rio de Janeiro, onde vão ser sepultados. Rodoviários fizeram manifestação em Lauro de Freitas, protestando contra a perspectiva de demissões em duas empresas que atendem a região metropolitana. Doze linhas de ônibus estão ameaçadas de retirada. O Ministério Público recomendou ontem que as empresas Avanço e Costa Verde continuem dando manutenção nas linhas, até haver novo prestador de serviço em regime de emergência. Um homem de 27 anos morreu eletrocutado após o caminhão baú em que ele trabalhava tocar na rede elétrica. Aconteceu na cidade de Castro Alves, quando o Railson da Silva Santos desceu do veículo para verificar o estrago e tomou choque de alta voltagem. Ele morreu no local. O motorista também foi atingido, mas conseguiu resistir até ser levado para atendimento médico. A polícia informou que foi preso um dos suspeitos pelo arrombamento de uma loja de bijouterias no centro de Vitória da Conquista. Os policiais seguiram a denúncia anônima e encontraram um jovem de 18 anos na porta de casa. Ele teria confessado o crime e devolvido três correntes de prata e um smartphone. O arrombamento aconteceu nesta semana. Teve a participação de sete pessoas. Os outros envolvidos não foram encontrados ainda.